A atualização da carteira. Vem cá que a Tati explica o Quai atualizou a carteira essa semana e na carteira ele incluiu algumas outras formas de carregar diamantes, então ele modificou os pacotes. Então agora a gente pode carregar diamante pela Google Play, pelo Pix, cartão de débito, crédito, pode carregar pelo boleto e pelo e-valet. Cada vez que você carrega diamantes por alguma dessas opções, exceto pelo Google Play, pelo Gift Card da Google Play, que não tem recompensa de diamantes extras, não tem bônus, todas as outras recargas, elas trazem para você o valor de diamantes e mais um bônus, o valor do diamante com mais um bônus, tá? Então aqui é 85, aqui é 42, enfim. Mas Tati, qual é a forma mais vantajosa? Qual delas que dá mais diamante de volta? Primeiro, Pix, segundo, boleto, depois cartão de crédito débito, depois o e-valet e o Gift Card da Google Play, não te dá bônus de diamantes de volta.